Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 2GS Story. O canal que traz para vocês as melhores ofertas, pesquisas e comparativos de preço de diversas lojas diferentes. Para que você saiba onde está mais barato e assim poder economizar na hora das suas compras. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos novos vídeos aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos ver os preços e ofertas do site da Magazine Luiza. Então bora para as ofertas. Ventilador de mesa Arno Turbo Force de 40 cm 2 em 1 com 6 pás e 3 velocidades. De R$ 225,90 para apenas R$ 164,99 no Pix. Ou R$ 194,11 em até duas vezes de R$ 97,06 sem juros. Panela de pressão Panelux Classic de 4 litros na cor prata. De R$ 99,90 para apenas R$ 49,90 a vista. Tapete peludo chegue antiderrapante da Essencial Confecções. De R$ 199,00 para apenas R$ 169,99 a vista. Ou em até três vezes de R$ 56,66 sem juros. Cobre leito coxa para cama de casal Queen com três peças em tecido piquete estampado em floral e marrom da R Vioto em chovais. De R$ 169,35 para apenas R$ 137,00 no Pix. Ou R$ 147,31 em até três vezes de R$ 49,10 sem juros. E smartphone positivo Twist 4 Pro de 64 GB na cor preta 4G e com tela de 5,5 polegadas. De R$ 849,00 para apenas R$ 449,99 no Pix. Ou R$ 499,99 em até quatro vezes de R$ 125,00 sem juros. Colchão de solteiro uma Flex News Uric de molas em sacadas. De R$ 1.059,90 para apenas R$ 587,90 no Pix. Ou R$ 599,90 em até dez vezes de R$ 59,99 sem juros. Cabeceira estofada de casal na cor rosa nude com botões na cor do tecido da Jô Cabeceiras. De R$ 139,00 para apenas R$ 83,60 a vista. Espelho Liverpool decorativo 3D painel de placa de vidro montável da papel e parede. De R$ 395,70 para apenas R$ 335,52 no Pix. Ou R$ 372,00 em até oito vezes de R$ 46,60 sem juros. Geladeira refrigerador Electrolux de 260 litros de Frost com duas portas classe A. De R$ 3.037,90 para apenas R$ 2.219,00 no Pix. Ou R$ 2.610,59 em até dez vezes de R$ 261,06 sem juros. Máquina de lavar Electrolux Essential Care de 13 kg com cesto inox Jet Clean e Ultra Filter. De R$ 2.839,00 para apenas R$ 1.994,05 no Pix. Ou R$ 2.099,00 em até dez vezes de R$ 209,90 sem juros. Colchão de casal uma Flex Prada com molas de 33 centímetros de altura. De R$ 1.890,90 para apenas R$ 1.345,99 à vista. Ou em até dez vezes de R$ 134,60 sem juros. Micro-ondas Britânia de 28 litros inox espelhado na cor branca. De R$ 558,90 para apenas R$ 508,30 no Pix. Ou R$ 598,00 em até seis vezes de R$ 99,67 sem juros. Máquina de costura Singer Facilita Pro de 22 pontos. De R$ 1.659,99 para apenas R$ 1.149,99 à vista. Ou em até dez vezes de R$ 115,00 sem juros. E Smartphone Motorola Moto E 22 de 64 GB na cor preta 4G com tela de 6.5 polegadas. De R$ 1.399,00 para apenas R$ 899,10 no Pix. Ou R$ 999,00 em até oito vezes de R$ 124,88 sem juros. Conjunto Sala de Jantar Mesa Melinda com 160 centímetros. Tampo de MDF com vidro e seis cadeiras da casa 812. De R$ 2.499,00 para apenas R$ 1.269,22 no Pix. Ou R$ 1.586,53 em até dez vezes de R$ 158,65 sem juros. Umidificador ultrassônico de ar portátil Britânia de 4,8 litros. De R$ 299,90 para apenas R$ 176,39 no Pix. Ou R$ 179,99 em até três vezes de R$ 60,00 sem juros. Secadora de roupas Electrolux Essential Care de 11kg na cor inox. Está saindo por R$ 2.249,10 no Pix. Ou R$ 2.499,00 em até dez vezes de R$ 249,90 sem juros. Colchão de solteiro Ellen Millennium com espuma D33 e com pilon top na cor bege branco. Está saindo por R$ 379,00 no Pix. Ou R$ 445,88 em até nove vezes de R$ 49,54 sem juros. Forno elétrico Wells de 36 litros e 1.500 watts de potência. Ele está saindo por R$ 353,50 no Pix. Ou R$ 441,87 em até quatro vezes de R$ 110,47 sem juros. Máquina de lavar Praxis Twin Tube 2 em 1. Ela é de 10kg, lava 4kg e centrifuga 6. Ela está saindo por R$ 1.059,00 no Pix. Ou R$ 1.245,88 em até dez vezes de R$ 124,59 sem juros. Bife Aparador Austrália com três portas ripado de 136cm da Viva Nossa. De R$ 549,90 para apenas R$ 294,10 no Pix. Ou R$ 346,00 em até seis vezes de R$ 57,67 sem juros. Fogão de cinco bocas com sunacorinox com mesa de vidro e grade de ferro fundido. De R$ 2.499,00 para apenas R$ 1.817,10 no Pix. Ou R$ 2.019,00 em até dez vezes de R$ 201,90 sem juros. Micro-ondas Continental de 34 litros na cor branca. De R$ 799,00 para apenas R$ 626,05 no Pix. Ou R$ 659,00 em até cinco vezes de R$ 131,80 sem juros. Lavadora Arno Lavat Eco 10 Plus na cor cinza. De R$ 516,00 para apenas R$ 399,00 no Pix. Ou R$ 453,41 em até cinco vezes de R$ 90,68 sem juros. Conjunto Sala de Jantar Madeza Anne com mesa com tampo de vidro e quatro cadeiras na cor rustic cinza e silver. Ela está saindo por R$ 917,99 no Pix. Ou R$ 1.079,99 em até dez vezes de R$ 108,00 sem juros. Cozinha completa Veneza GW de cinco peças com armário e balcão na cor branca da Multimóveis. De R$ 1.409,90 para apenas R$ 991,12 no Pix. Ou R$ 1.179,90 em até dez vezes de R$ 117,99 sem juros. Tablet Nokia T20 de 64 GB com tela de 10,36 polegadas. De R$ 2.199,00 para apenas R$ 1.412,99 no Pix. Ou R$ 1.569,99 em até dez vezes de R$ 157,00 sem juros. Smart TV de 50 polegadas Crystal 4K da Samsung. De R$ 4.999,00 para apenas R$ 2.754,05 no Pix. Ou R$ 2.899,00 em até dez vezes de R$ 289,90 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para você ficar sempre sabendo quando sair novos vídeos aqui e aproveitar os preços e ofertas antes que as lojas alterem os preços. E para que vocês possam conferir mais ofertas, vou estar deixando os dois últimos vídeos do canal para que vocês possam continuar vendo os preços e ofertas de outras lojas. E se gostou do vídeo, deixe o seu gostei, pois isso ajuda muito o canal. Não deixe também de compartilhar o vídeo com os amigos para que eles possam aproveitar as promoções também. E deixe o seu comentário com uma sugestão que estarei sempre anotando para que eu possa trazer nos próximos vídeos. Lembrando também pessoal que os preços dos produtos aqui do vídeo podem ser alterados a qualquer momento pela loja. Bom pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau tchau!